Passou-se o tempo e eu não te esqueci Dia e noite te espero, sabe Deus quanto te quero Quanto sofro por ti, desde o dia em que te perdi A minha vida se desmoronou, morreram todos os meus sonhos Para mim tudo acabou, a mendigar o teu carinho Vivo a buscar-te por todos os caminhos Chamo por ti amargurado, no desespero da minha solidão Te esperarei toda a minha vida, enquanto em mim pulsar um coração A mendigar o teu carinho Vivo a buscar-te por todos os caminhos Chamo por ti amargurado, no desespero da minha solidão Te esperarei toda a minha vida, enquanto em mim pulsar um coração Chamo por ti amargurado, no desespero da minha vida